Me diga então, diga então, como fiquei assim? Se há um outro alguém, preso dentro de mim Estou perdido, bem perdido no mundo onde acordei E só te vejo rir, mas por que eu não sei? Me sinto sem forças pra lutar, não posso respirar Nem libertar, nem me libertar, e tudo aqui parou Estou além do meu portal, nem do meu portal, nem do meu portal Nem do meu tempo, mas eu vivo de nada E nesse mundo tão sujo e distorcido, estou transparente e invisível Não me procure, não procure olhar para mim E aqui nesse mundo que entrei pra ficar Não posso te machucar, só não vou Não vou me esquecer, não vou me esquecer De como eu sempre fui Ações não vem apetar, vai começando a sufocar E o que já me fez rir agora, vem pra me fazer chorar Não posso dar, me libertar, não posso dar, me libertar Não posso dar, me libertar, não posso dar, me libertar Os truques são! Eu fui transformado, não quis ser mudado Se dois se uniram, dois se destruirão Nem do meu portal, nem do meu portal, nem do meu portal Nem do meu tempo, mas eu vou te contaminar E nesse mundo tão sujo e distorcido, estou transparente e invisível Não me procure, não procure olhar para mim E aqui nessa armadilha que alguém vê Só tem de fugir e eu só te peço Não vou me esquecer, não vou me esquecer De como eu sempre fui Não me esqueça, não me esqueça Não me esqueça, não me esqueça Não me esqueça Eu não acredito que me transforme Já que em meus sonhos eu nunca mudei Não vou me esquecer, não vou me esquecer Me diga então, me diga então Se há um caminho preso dentro de mim